Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Duz e está vendo esses dois jogos aqui, hoje eu não vou fazer review, não vou explicar a regra deles mas eu vou explicar a saga que esses jogos passaram para poder chegar até a sua mesa em português certo galera, então se você se interessou, se quer saber como comprar ou se você é lojista, quer saber como adquirir para a sua loja fica atento que eu vou falar isso nesse vídeo e senta que lá vem a história mas só depois da nossa vinheta esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar então galera, o que aconteceu? esses dois jogos, se você olhar aqui, a editora neles, está aqui atrás a editora nacional que ia trazer eles é essa Derruba Peças tá, então está aqui, e no MOA também está aqui, Derruba Peças essa editora, ela lançou esses dois jogos, ela anunciou esses dois jogos certo, então assim, o que ela fez? ela licenciou, conseguiu a licença, ela fez, trabalhou em cima da tradução do jogo né, fez toda essa parte aí e aí o que aconteceu, né, foi que quando o jogo chegou no Brasil certo, eles precisariam pagar impostos para poder retirar a mercadoria né, muitas vezes até aí tem, rola alguns postos, né ah, o jogo está caro e tal gente, não sabe a quantidade de imposto que tem em cima disso aqui né, e aí o que aconteceu? a editora, ela não conseguiu pagar esses impostos tá, e aí ela, com isso, largou mão dessa carga na época, inclusive, surgiu aí alguns boatos aí que os jogos teriam sido jogados no mar ou incinerados, né eu ouvi falar essas coisas aí mas, na verdade, o que acontece quando acontece uma situação dessa, né que a empresa que encomendou os jogos não não paga os impostos, né eles vão a leilão né e aí que entra o nosso amigo Marcos certo, então a gente entrou em contato aí com o Marcos para perguntar a parte dele da história tá é como é que foi que ele ficou sabendo como que ele adquiriu os jogos então, assim o que eu vou estar passando para vocês no vídeo é o que o Marcos me passou certo e aí, inclusive, aproveito e agradecer o Marcos por ter mandado aí as cópias para a gente poder fazer vídeo aqui no canal e vocês poderem estar conhecendo esses jogos para vocês avaliarem se é o estilo de vocês se vocês se interessam ou não por eles certo mas vamos voltar à história do Marcos certo uma coisa que eu perguntei para o Marcos se ele conhecia essa galera aí esse movimento aí dos jogos de tabuleiro modernos do Brasil né ele falou que a princípio não que os jogos eles estavam numa categoria de brinquedos e estavam descritos apenas como jogos de dados inclusive o Moa nem usa dados apesar de ter um D12 na caixa que eu não descobri para que serve mas voltando aí ele pegou ficou curioso estava escrito lá Moa Lucidit ele começou a procurar sobre que jogos eram esses que brinquedos eram esses e aí acabou se deparando com a história ali do derruba peças tá e aí ele se planejou para poder dar o lance no leilão segundo ele né a burocracia é uma verdadeira luta burocrática para você conseguir ver essa questão do leilão né então ele falou que botou né na ponta do lápis o quanto ele esperava vender os jogos né mais é algum talvez algumas caixas que viessem danificadas que fossem ser perdidas né e começou a levar em consideração tudo isso daí né para ver como retirar né e segundo ele foi realmente dá muito trabalho né quem trabalha com isso aí uma verdadeira burocracia muito grande ali e falou que às vezes se você não cumpre um requisito às vezes você perde ali o seu lance perde o que você tinha feito mas segundo ele ele foi né conseguiu fazer tudo direitinho conseguiu retirar os jogos e aí por conta disso mesmo que a gente vê que existe um gap de tempo razoável entre a notícia que a gente teve que a derruba peças estava abrindo mão dos jogos e eles estarem terem chegado aí no mercado aí recentemente tá e aí eu perguntei para ele e aí quem está afim né porque apesar disso ele não é uma editora né então eu perguntei para ele como que fariam para conseguir o Lucidity e o Moa certo e aí ele falou que principalmente Mercado Livre e Ludopid está vendendo o jogo né que parece que tem uma loja que pegou os jogos está fazendo uma parceria para anunciar né em lojas aí grandes lojas que vendem digamos assim de terceirizado né como americana submarino né e tem algumas lojas físicas também algumas no ABC que ele não me falou o nome mas acredito que a Brava os jogos que está no nosso grupo do WhatsApp né comentou que adquiriu né a outra eu não sei mas se você é lojista inclusive o Marcos falou que pode entrar em contato com ele aí no WhatsApp que eu vou deixar o contato tá então se você é lojista quer ter o Moa e o Lucidity na sua loja você pode entrar em contato com o Marcos aí certo então eu espero que vocês agora né tenham ficado cientes aí dessa história certo e acompanha aí se você interessou pelos jogos também né fica de olho aí no nosso canal que tem ou vai ter vídeo sobre essas duas belezinhas aqui certo galera então é isso um abração e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma